O que é que vai sair a voltinha aqui? Eu vou diminuir, acho, né? Ih, vai dar pau. Quase dar pau aqui, velho. Que bacia! Quanto por cento aí que eu procurei os danos? Trinta e sete. Rapaz, se tivesse explicado o veneno tinha rendido mais, hein? Tinha, tinha. É que na verdade ela já não é de render muito, né? E aí a gente quando deixa de fazer alguma coisa ela já deixa de render bastante. Ela é igual a canola. Opa! Não adianta perder tempo pra todos. Pega o outro, ó. Aí, ó lá, já tá arando, ó. Eduardo, pergunta bem se foi essa. Só tá nós três aí, tu. Quem que será que tá lá? É que eu tô longe, né? Tá... Vamos ver depois, vamos ver o que que vai dar aí. Mas troca, troca só. Já arrumei? Vamos ver a canola, ó. Só acutô tutupi botão flashinha tá? Vou clicar o flashinha. Ó, tá. Tá. Tá, tá. Vamos botar milho a próxima? Milho, né? Nós pegamos um campo e faz silagem Nem nós alugamos a máquina de silagem Só pra... Tá gravando, hein? Fala aí, rapaziada Uma união só 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 Só isso aí Só isso aí Ah, caí Levou o coração É doido, hein? Aí também não Aí você tá forçando a amizade Como é que é? Plantei até no cimento Hoje não podemos ir a 3 Ontem a gente foi até a 5 Isso Ah, você falou O cara tá bugado Abre o cano Deixa eu pegar na B Só daí, porra Dessa da minha Cheguei Essa é a minha Essa é a minha Essa é a minha Ah, meu patrão Ah, meu patrão Especi Então Bota pra virar Pra direita Já, né? Depois, Gamer Volta pra trás Já aí Porque vai precisar Sim, senhor Não, vai descarregar Debaldo É, vai tirar debaldo Ele vai subir lá Ignorante no talo O cara bravo Já, eu vi Vai tirar debaldo Já fiz isso, bicho Não é bom Estragou o cardé Que toca o cano ali Tá ligado? Nós tivemos que secar Baldo Não Da hora Aí deu ele não, hein? Aí não O meu patrão Que dizia Não, não Abre o baldo Pega um baldo lá E vai tirando Tem O meu patrão Que dizia assim, ó Vamos fazer Nascer a rota Em cima da pedra Eu trouxe até Pros jogos Hoje tem um pedacinho De pedra Vamos fazer Brotar arroz Dizendo Falando Uma festa Que ele deu pra nós Festa empresa Meu patrão Meu ex-patrão Meu ex Que ele deu pra nós Aí o sincronismo Total Tu tá errado Aí Tá numa linha Tá certo aí? Tá certo aí? Ai Que que aconteceu aí? Ah Não ligou a ser fadeira Fih Peraí 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 Que desconfigurou Deixa eu ver aqui O meu tá ligado Um Dois Três Sincronismo Sincronismo Puro Isso aqui é pra quem pode E já volta Vai Imagina eu botar uma 5 Assim Ih Dei lag Ou tu foi Não é que história é essa? Eu não dou nada Tá louco E os dois dão Sai fora Ou depois Argentino O meu tá ligado Não Não A Bom, vamos ver esse, vamos ver. Já o Matheus? Claro ali. Eu tenho que voltar, eu tenho que voltar por lá. Deu, né? É super ruim. Então pegou o meu tiro, hein? Por isso que eu dei ré. Pode ir, pode passar, não vai bater. O que eu dei? Tchau, tchau. 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 Você não enxerga atrás, tá ligado? Aham Aí tu não sabe se tá caindo dentro ou fora O maquinista tá vindo, tá vindo, né? Aham Sim, ele cuida só da máquina Tu que é o cara, cuida da bazooka É, que é verdade Pô, rapaz, primeira vez que eu fui puxar Eu peguei do meu próprio patrão, cara E eu com medo daquela merda, né? Que a barra agora vira o arroz aqui Tá louco Ué Não plantaram aqui, não? Depois, quando eu Né? Vai, depois Tô te entendendo, não Ah Com certeza, né? O agrônomo pagou de operador aí, né? O agrônomo pagou de operador aí É Eu acho que essa lá não vai nem cair, tô trabalhando de graça É, mas um mês que eu não recebo Sim É É É É É Se quiser, mano. É, falou. É igual você tá jogando no Aerotruque. É, você tá com o farol ligado? Não, eu tô. Eu tô vendo seu farol ligado. O cara jogando no baixo perguntando se o farol do outro tá ligado. Rapaz, meu sangue de bebê, meu jogo tem um sol. Ah, me respeito. Me respeito a minha história. Vou dar de frente com essa colherdeira aqui porque eu posso. Oh! O bicho não freou não, eu pensei que ele ia parar. I parar o quê? Eu sou grandão, tu é pequeno. Minha colheitadeira é gigante. Eu parei o carro e eu vi esse bicho vindo pra cima. Eu falei, o que o cara vai fazer? Fiz do nada, meu carro capotando e eu só vendo. Eu falei, será que ele não vai falar nada? É, eu falei, será que isso é normal pra ele? Aí eu falei, ué. Aí eu falei, ué. Aí fica bom, né? Mas eu só vi que tava cortando a voz de vocês tudo assim. Ah, tá bom. Minha negra tá espalhando tudo lá, matando as panas. Olha prazer. Uma linguística alinha está ali, por favor! Deixaエi, vai falar prazerenteira. Então passei em에요. Nossa senhora de peixe haga díga. Oswonis, não pode empensar a piscão de태를 port akum Karlan beverage. É que eu tenho que ofальных. Vou dar um bico no rio. Se algum de vocês quiser revezar e me bazuca, pode falar, viu? Quer que eu vou aí colher? Não, vamos trocar comigo. Pega o meu aqui. Fica o porra colhendo e eu fico bazuca. O meu trator é antigo e dá uma olhada pra ver como é que ele tá. O homem bugou o trator, fez entrar a dírio pra nós e deu nada o trator aparece. Colocou no bolso. Tem que voltar aí aqui, né? Tá sujo, hein? Pessoal não cuida dele? Tá sem funcionar, né? Fazer esse serviço aí. Sobrou pra vocês mesmo. São relaxados, sem funcionar. Quanto mais tem essa plataforma aqui? Nove. Oi. É, ele tem que ir na frente. Sabia, não. Venha, 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 venha. Puta senhora. Mas vou te falar, hein? Parece que o cara não entrou aqui dentro. Parece que ele pisou no barro e entrou aqui dentro. Não, tá louco. Ah, tá louco. Ah, pézinho de bolsa. Eu tô tendo uma leve, sabe, uma leve, leve impressão Eu acho que essa plataforma é um pouco maior Não, a plataforma em si Mas vai embora, tá indo assim, vai embora O teu tá colhendo em todas as linhas, tá? A minha, ela tá sobrando duas linhas, uma linha pra fora Tá, mas é que aí o sincronismo dá certo, assim, entendeu? Se aumentar, não vai dar errado Ai, o cara me dá o trator da bazuca, sem diesel Carmo, o carro com diesel tá do teu lado aí, homem Tô indo atrás aqui, só de butuca Tô indo só de butuca atrás aqui Quem tem tempo, tem Agora eu vou ligar o farol Ah, me dizem que tem farol, o teu trator Matheus da vida fica assim toda hora, deu Ah, é buzinando Aliviado Tem até de solar, o trator velho Eita Tem até de solar, aqui não tem não, feliz mesmo Mas engraçado que o cara parece que é invisível dentro do banco, né, bicho? Você olha aqui, você gira a cabeça pra baixo 300 vezes e o bichinho não, hein? Olha pra cima, olha pro lado Eu vou ter rápido Eu vou ter rápido Hum Ah Hoje não tem como ficar até as três E aí Eu já deixo o link, o pré-link, tu já deixa lá a o o o a o o o o o o o o o Mas ela tá parada, o que será? Espere eu ir na frente Rapaz, mas eu vou te falar, tem uma colhideira da New Holland, cara, top de linha com os pneu pretão Meu Deus, a bicha é bonita Da John Deere também tem A John Deere sim, pô John Deere é a maior indústria agrícola do mundo? É, eu acho, não sei, deve ser, é? É a maior sim Por isso que os caras não conseguiram fechar parceira com eles tão cedo, porque fecharam com a New Holland Fecharam com a Casey, fecharam com a Star, mas não conseguiu fechar com eles ainda, fecharam esse ano Quem? A SLC sim, era do grupo antigo John Deere, né? Era assim O John Deere, o John Deere eu conheço toda a história deles Só aqueles que entravam lá na granja onde eu morava lá Dava só eles lá, só John Deere, John Deere, John Deere Tinha desde a SLC 7200 Tinha a 6200 Só os lixão antigo, né? Realmente Aí foi chegando máquina e máquina e máquina e máquina Aí veio o Gabinadão, hein? Hoje tem mais de 20 trator lá só lá, cara Aí veio um Gabinadão top de linha Sim, sim Sim, sim Não tô te entendendo não, hein? Pra quem colher no meu lugar fica difícil, né? Colher o que mesmo? Já o Samuel já abre o cano aí Como é que o negócio aí? Espicha aí o cano aí, pô Ih, conversa é essa, mano Espicha Ih, não, pode emitir o bazuca Não é bom, não Que não é bom, pô Aqui eu puxava arroz, cara Ele vai me bazucando lá e preocupado que ele tava bazucando o dono, né? Imagina aí Aí deixava o trator andando Eu ia lá fora subir em cima do trator Tá certo Aí eu acho que o patrão dele olhava e falava assim Esse é o cara, meu Desce do trator, sobe em cima e o trator não desalinha Esse é o cara Depois você não chega lá no final, chega Só tira um pouco sua... é... O Leandro vai bater em você O Leandro vai bater em você Mas não Agora não Agora não Hum, sai daqui Tem quem gosta é o Leandro ali, as amigas mandando espichar, não? A pequena não dá, seria interessante se ela fechasse, né? Essa semente A gente morve, porém Quando nós tiver dinheiro sobrando nós troca É... Acho que é o Eduardo do Arracão também Mas é o controle de qualidade, né? Ela pega... O que você fala? A... Não, ela pega... Ela pega duas de cada um Ela bazuca quatro colideiras dessa minha... Tem... É... É... Ela dava pra colher uma... Uma linha a mais, ó Duas linhas a mais A plataforma? Isso... Tem osso também É... É... Na verdade é o tamanho dela que deve tá, hein? Hum... Acho que o tamanho tá certo, né? O negócio não... Só alinhamento... Tá bom assim, tá indo certinho Não mexer pra bagunçar E aí É... O começo... O primeiro tá cheio... E aí Sim? Sim? Não, eu estou fazendo manual. Não gosto mais do... Pra? Uma. Não é como eu faço manual... Não, aí tu bota duas, pô. Tu bota duas daí. Não, mas eu... Eu faço manual. Então nem... Eu vou ser bem sincero pra você. Quando eu colhi com os amigos meus, quando eu conhecia esse GPS, cara, nós passava um do lado do outro, bicho. Eu tava indo aqui, se eu fizesse a volta lá, não encostava, velho. Passava lambendo, mas nem batia. Agora, eu não... Eu não sei o que tá acontecendo de errado, cara, mas uma hora eu vou dar uma escudada. Tem coisa errada aqui, né? Eu deixo uma hora de boi, hein? Tem coisa errada aqui, tem coisa errada. Tem coisa errada aqui. Tem coisa errada aqui. Tem, tá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que eles fizeram só por falar que tem. É um sono? Eu não pretendo. Eu tô dormindo. Não é que ia lá no sabão. Não tem ninguém pra me chamar. Não pode ficar tranquilo. Não tem ninguém pra me chamar. 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 Buzinando O cara jogando no baixo, seis horas da manhã, parece nem à noite Porque não tem gráfico alto E enche de farolete, parece uma nova espacial Tudo ligado, os faroletes Todos no doze É, bicho ali, farol Não vai demorar muito Vai sair lá o Averson 1.22 Tô esperando por causa do rebote Vai acabar aquele negócio Se eu mudar a cor do rebote Tem que ficar entrando e saindo do jogo Oh, pô 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 Estica o cano Estica o cano, hein Estica o cano, pô Estica o cano 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 Eu vi um snap aí. Foi por aqui. Rapaz, tá voltando a manhada, bicho. Vai que seja manda, manda nudes. Ó o pô, tá gemendo aí, cara. Pois sim. Foi lá que foi, bateu o seu maior escultor lá também. E pô, a sala de conversa por lá. Sai pra lá, chulé. Desse jeito. Não vai? Deixa eu te falar, hein, bicho. Esse cara não deixa eu colher direito. Aqui. Relaxa, homem. E aí ficou um lagarto. É bem assim mesmo, pô. Fala aí, seu operador. Vou falar pra você. Olha aqui. Se não eu, tapava o contrator por cima. Tá aparecendo só pra você aí, Leandro. Tá aprendendo a buzina aí, meu patro? Quanto que é? Dois botões. Deixa eu ver que isso é só um, tem aí. Olha lá na outra máquina que tá vindo lá, bateu não. Vai bater em mim, quer ver? Tu achou que era o Matheus, né? Olha lá na outra máquina que nasceu. O Matheus levantava nós tudo. Levantava nós tudo, Júlio. Rapaz, o bicho aí é? Isso é o bichão mesmo, hein? Isso é o bichão mesmo. Aí, pô, se você termina esse canto aí, eu vou terminar o de lado aí. Porque daí vai acabar lá, né? Não, como é? Eu vou bazuquear vocês. Ah, é? Ficam junto, pô. Sai junto, chega junto. Me dá as cobras, hein? 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 Vou pegar ele. Te lembra aquele dia que a gente tava pescando? Eu vá moçul e tu nem piava. E não corta o vídeo, é ele. Não vou sair tão dizendo aí. Olha, o que o sono faz? Eu tô numa doideira aqui. Só não pode falar no vídeo aí que o Leandro é meio virado. Não, tá louco? Leandro, não gosta muito de mulher. Você não pode falar isso aí no vídeo, né? Tá louco? Não, não pode falar não, porque senão vai ficar bravo. Tá louco hoje. Vou lá levar o carretão. Não. Ué, porra, que puto ali é essa? Dá uma olhada pra trás. Pô, né? Pô sendo porra. Ah, não tô vendo trem desse não, bicho. O homem tá dormindo mesmo. No X? Ah tá, não. Mas daí já se senta à vontade já pra rodada aí. Precisa... Precisa... Fica à vontade já. Não precisa nem... Meio amigo, tô com a câmera de dentro. Agora eu tô aí com três linhas sobrando. Agora já era. Já passei e foi tudo. Meus bichinhos. Aquela lá é um lagartão, moço. Lagartinho. Aquilo ali deve dar um caminhão de... É, deve dar meia bazuca já, Dini. Tá louco. Fica com os dois juntos, ó, porra. O bazuca não quer ter trabalho de ter com o bazuca 1 e com o bazuca 1. É, fica juntinho. Rapaz, você quer ver o bazuca ficar agoniado é falar que o trem tá ficando cheio e os dois. Aí você vê bicho doido. Pô, cara, esqueci de te avisar, tá... Esqueci de te avisar, tá quase sem aqui já. Aí você vai falar lixo aqui também, ó. Aí pronto. Descarre... Ô, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Pô, descarregar direto no trem ou no... Vai vender aonde? Não, descarregar depois vende? Ou nos silos? Não, mas vai vender aonde? Se descarregar no trem, vai vender aonde o trem passa, né? Tá, deixei nos filos aqui. É, põe nos filos, não sei se vai caber tudo, mas... É, põe nos filos. Não, descarregar, não sei se vai barrar lá. Agora já ele vai vender aonde. Vê aonde? Não, descarregar. E não, descarregar? Não é! E. Ah, é o barulho que você escuta dentro do banco aí. Você tá falando que é o passarinho? Não, dentro da gabine, né? Ah, agora eu escutei. Vai nem jogando, escutando música e quero ver escutar, né? É meio difícil escutar. Espera aí, vou desligar pra vocês, deixa eu fazer uma volta aqui. Calma, é que eu já vou. Foi eu que na hora que eu tava testando o negócio lá... Né eu não, hein? Né eu não, hein? Pode olhar aqui. Pode olhar aqui, ah não. Cadê o bazuca? Não, pode vir aqui. Vem, não, para a tua máquina, para ela aí. Não, para aí. Olha aqui dentro, vê se tá fora do GPS. É que eu falo o trem errado aí, coloca o culpa em mim, só... Vou ter que desligar o GPS aqui pra fazer esse serviço aqui, rapaz. Depois você me paga mais. Era o quê? Mas daí é operador, não fica consertando o largato de operador, não. Pô, aqui tá 98%. Cadê o bazuca mesmo, que não chega aqui? Bazuca é preguiçoso, menino. Bazuca é preguiçoso, vai lá. Que isso? Vou deixar aqui pertinho, pô. É, agora são... Aqui tem um galinheiro aqui? Não, tem... aí é... A tia que compra o uso da galinha. Ahn... Falando em ovo, tem que colher os ovos lá mesmo, né? É, não, não, não. Sai fora. Eu só não faço isso, mas... Aqui tá 95, hein? Vai parar. Se parar é culpa do brazucas. Bazuca fraca é isso, nossa, hein? O que que tu ia falar, Brasex? Não, Brazuca. Cê sabe o que é Brazuca e Brasex? Não, Brasex é uma empresa de transporte. Transporte o quê? O que é transporte, homem? O que que é, homem? Pesquisa no Google, hein, Brasex. Eu não. Se você vai falar, por que que eu vou pesquisar? Vou te falar, música. Ué, homem, vai parar aqui, cadê tu mesmo? O que o outro tá parado, velho? Aí vai esperar eu parar também. Ê, Bazuca fraco. — Que Zezinha é aqui. — E olha lá, looks a 강al fora. Não, espero Vai a pé Aí tu falou Vou jogar aqui no chão, depois você encapar e tira Vou De balde De balde aí, você põe em cima do teu Vou botar em cima do teu caminhoneta E esses lagartos aqui? Então, pergunta pro teu amigo aí Vou te falar Não, meu GPS aqui nunca mudou não E tá aqui certinho Pode vir aqui, se tiver errado Eu te dou minha conta do Steam O... 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 Para chegar no final, Leandro Foi a primeira vez que eu vejo o Leandro trabalhando, vixe O... 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 Obrigado. Moriço Arqueiro. Quem? Não, eu me lembrei de falando dos Moriço Arqueiro. Mas é mesmo. O cara que usa o trator desse jeito aí no mínimo não gosta da Moriçoca. Filiplado só atrás. Olha que o BD gastar pneu? É Duplado. Filiplado. Filiplado, ó. Filiplado. É Duplado. Ah, duplado eu conheço como filipado Que o povo fala muito filipado Então, filipado Tu conhece só por jogo, cara Não, é sério mesmo, não é só por jogo, não Filipado Depende da região, né E o que que é filipado? Eu, filipado é o Felipe Ah Esses caras eu vou te falar Isso aí é o filipado Filipado Vai, filip Filipino Filho, filip Traz um pneu lá que esse aqui furou, hein Vai trocar então, se vir Não, tá lá Se tiver o bazook Tem que dar suporte Ah Mas esses dias, cara Viu, esses dias eu levei uma monta Eu cruzei na sinaleira Tava andando de avião E não parei na sinaleira Ah, tá bom Bom demais, menino Não, esses dias eu tava andando de avião ali Eu tive que parar pra abastecer lá no céu Porque Tá acabando Não teve jeito Furou o pneu Como é que é Você ficou flutuando Eles te deram para a queda Aí você ficou Ué, onde que postaram essa notícia minha? Eu também Eu falei pro cara não publicar Ele publicou Bom demais, né Mh-mh Não, não é isso aí não Ele era doido mesmo Não, não é isso aí 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 A tia dos ovos Aqui eu tô cuidando da tia dos ovos Aqui eu cuido Qual que tá entendendo Tem que ver o que ela tá fazendo com os ovos Que ele entrega aí Vai cavar esses caras Quanto vocês vão fazer esse laço Vocês fazem na planta meio verde ou seca? Deu vazia seca Já experimentou fazer ela verde No terceiro estágio? Não Não tem caminhão que dá a conta De transportar isso Ela rende 20% a mais da verde Do que a verde Da que a seca Tem Você tem sim Tem porque eu tenho aqui um mod De uma usina de É assim De Derivados de leite Aí você tem que levar Tipo, você tem que levar A beterraba Pra moer Pra fazer Aí, por exemplo Você tem que colocar as estufas Pra você tirar os morangos Aí você pega os paletes Carrega em cima de alguma coisa Leva lá na indústria Aí você tem que colocar tudo junto A água O leite A beterraba Entendeu? Pra produzir daí Você tem ela completa Aí você tem que fazer os paletes Do palete Você tem que fazer o papelão, né? Pra embalar Pô, é muito top, cara Tu mesmo que produz É muito legal Você tem que extrair a madeira Pra fazer os paletes, né? E com a serragem Com a serragem Você faz o papelão Papelão Aí você leva um palete de paletes Vazio, né? Pra levar lá no papelão Pra produzir o papelão Em cima do palete, né? E aí depois do papelão Aí você pega Você tem que levar paletes Papelão Açúcar O abeterraba Que vem e representa o açúcar O morango O morango, né? Ou qualquer outra Que tem lá As outras Watch fruit aí Tem que levar Tem que levar água E tudo palete Tudo em palete E aí lá no Nessa usina Você consegue extrair Leite condensado Morango Iogurte de morango E o melasso do O melasso do açúcar, né? É muito top, cara Eu tenho ela completa aqui Aí eu sempre fazia assim Eu pegava um terreno mais plano E construía ela, né? Colocava, por exemplo A do palete lá do outro lado Ou uma do lado da outra Quando dava, né? Aí eu tinha um mod Que dava pra você fazer cimento Sabe? No chão assim Dá na terra Em vez de você colocar grão Você colocava o cimento, né? Aí ficava mais organizado Hã? É o rolo Aí dava pra fazer bastante coisa Cimentar tudo É Às vezes ele funciona, né? O negócio é os karatê O problema é que tem É o problema é que tem gente Que tem preguiça de baixar Tem dificuldade pra baixar a mod, cara Aí você fica quebrando a cabeça Com o cara Ah, o link tá ali O link tá ali Mas o cara fala Não, mas não dá Não tá dando Não sei o que Tá Aí essas produções que você faz Tem como você vender também Aí você coloca, né? A loja dele em algum lugar Aí você vai lá e vende Bem legal, cara Ele é Eu esqueci o nome É como se fosse uma indústria De derivado de açúcar É muito bom Uh-huh, sim Uh-huh Ah, mas Sim Seria bem legal mesmo Fazer tipo, por exemplo Tá produzindo isso aqui, né? O girassol Aí, por exemplo Lá na fazenda do outro girassol Lá na empresa tal Tá pegando por tanto E nós tá vendendo o girassol aqui Por mil, né? O livro E lá o cara tá pagando Tá a empresa que tá pagando Dois mil pro cara E ele vinha aqui E comprava a nossa E transportava pra fazenda dele Mas essa fábrica de açúcar também É Eu tenho também A empaletadeira Na verdade Ela encaixota Abóbora E batata Você conseguia colocá-las no pallet Pra vender E ficar mais caro Aí eu montava também Um barracão também Colocava lá dentro Colocava esteira O sistema de esteira Pra pegar a beterraba A batata do caminhão Deixava lá fora E ela ia encaixotando E aí vinha outro caminhão lá Carregava os pallets automáticos Jogava em cima E ia embora pro destino Sim Eu usava Eu usava Eu usava Curse play Com as rodas O autocombine Pra colher em terreno torto E aí o sistema das máquinas Fica ligado automaticamente Sem tudo precisar estar dentro dela Isso aqui também Seria interessante aqui também Porque quando o cara parar a máquina Por exemplo E aí Mas é Legal Eu gosto disso Diferenciado Uma coisa diferenciada Ô Me encheu aqui Meu patrão Ah Tá dizendo que o bazuca Tá cortando madeira Duvidas Tô né Tô trabalhando Então vem aqui Bazuca homem Que aqui encheu Depois foi estacionar Ela Ninguém me falou nada É doido Né Madeira Tá Ué Aconteceu alguma coisa O jogo não caiu aí não Quem é que tá cheio Nossa 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 Vamos lá. 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 Chiquinho. 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 Amém. 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 Pega voando, fi. Tenta voar aí pra ver se dá. Vem pra cá, ó. Esse lado aqui, ó. Por cima da plataforma aqui, ó. Madeira. Fim. �ael. Pega. ô. C islands. O que é isso? 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 O que é isso?